Música Oi pessoal eu trouxe mais um episódio de um série e eu vou falar um pouco e já falo o nome beleza então vamos lá Ari Vavale da série de 2007 vamos revisitar o universo de Carly Shai mais de uma década depois mostrando suas novas aventuras enquanto navega pela vida adulta Agora Carly deve aprender a equilibrar suas responsabilidades profissionais e seus momentos pessoais mas sem morrer tentando Para atravessar essa crise de maturidade ela vai contar com a ajuda de Freddie Benson um de seus melhores amigos e de Spencer seu irmão mais velho e produtor técnico do icônico web show Carly Como vocês já sabem um pouco sobre a série o nome está aqui beleza se gostou deixe joinha compartilha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo Música